Música 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 Peraí, peraí Olha a Alequina Alequina Tu não sabe mas Eu sou louco pra dar um beijo Música Eu sou louco pra dar um beijo Nela Que beijo que é? Já sei Já sei Eu vou propor um desafio Qual desafio? Vamos ver Quem consegue beijar a Alequina Primeiro Ok Boa ideia, boa ideia Então Tu vai primeiro, tu vai primeiro Calma, calma Calma que eu vou lá Vou usar meu A minha cantada Música 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 Do pneu E o itizinho Falando de amor Música 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 Mais linda que a Gweny Mas preciso provar Se seu beijo é fedido Levei um tapão Também perdi dentição Mas mesmo apanhando Eu ainda casaria Eu vou tirar O dente de vocês Ninguém vai me beijar Não Vamos fugir então Tchau 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 Tchau